Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é É realmente possível perder 10 quilos em 3 meses ou menos? Ai professor, eu preciso de uma energia, sabe? Eu tenho que perder uns 10 quilos, mas eu tenho no máximo 3 meses pra perder 10 quilos. Eu consigo? Talvez você já tenha escutado esse tipo de promessa. Como emagrecer 10 quilos em 3 meses ou menos sem deixar de comer o que você gosta e sem se matar na academia? Então, quero dizer que isso é uma meia verdade. E se eu não tivesse visto com meus próprios olhos várias pessoas tendo esse tipo de resultado, eu diria que é mentira. Mas antes disso, eu quero te explicar o que essas pessoas realmente estão fazendo pra conseguir atingir esse tipo de resultado. Porém, o que você realmente precisa se perguntar é O que as pessoas que tiveram esse tipo de resultado realmente fizeram? Treino e dieta. Provavelmente estava esperando outra resposta aqui, né? Mas não. Eles fizeram treino e dieta. Mas tem sim algo a mais dentro desse treino e dieta. As pessoas que tiveram esse tipo de resultado são as pessoas que estão no que eu chamo de ciclo do sucesso de emagrecimento. Um ciclo virtuoso onde essas pessoas não se matam de treinar e não deixam de comer as coisas que elas mais gostam. Elas cuidam dos quatro pilares do emagrecimento e também fazem um treino pautado em um método comprovado e eficaz de exercícios. Método é um passo a passo organizado, lógico e sistematizado que te leva a um determinado objetivo. No caso do emagrecimento, é um passo a passo teórico prático que precisa ser feito pra você emagrecer. Teórico, porque você tem que aprender o que você precisa fazer dentro da sua mente, dentro da sua alimentação, dentro dos exercícios. Prático, porque tudo isso que você aprendeu, você precisa colocar na prática pra ele ter realmente acontecer aquilo que você deseja. Essa é só a ponta do iceberg. É só o que você consegue ver das pessoas que tiveram esse tipo de resultado, fizeram. Mais pra frente, eu vou te explicar o que tem por trás, o que tem na base desse iceberg, o que tem por trás desse método que gera esses resultados douradores. Fechado? Um abraço e... Até a próxima!